BBB20, Guilherme acaba dormindo com Vitor Hugo e leva fama de fedido. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu super like para assim estar nos ajudando. Inicialmente ninguém dava nada para esse participante do BBB20, mas agora ele está chamando muita atenção dentro da casa. Entrando pelo time de anônimos no BBB20, o psicólogo e cientista de saúde pública Vitor Hugo, de 25 anos, iniciou sua estádia no reality, sendo considerado uma planta. Mas acabou chamando atenção, tanto dentro da casa quanto aqui fora. Depois de alguns acontecimentos, pensando nisso, resolvemos te mostrar os motivos para ficar de olho no paraibano dentro da casa. Vitor Hugo foi acusado de feder pelos seus colegas de confinamento, mas até o mesmo ele não sabe. Em uma conversa que acontecia na parte externa da casa, Gisele, Marcela, Thelma e Eve conversaram sobre o hordô expelido pelo brother. E chegaram ao consenso de que o problema na verdade são suas roupas, que não são lavadas direito, ou acabam secando mal. E por isso fazem com que ele fique com mau cheiro dentro do reality. Em seguida, no mesmo dia, outros brothers chegaram até mesmo sortear quem seria o responsável por avisar Vitor sobre o problema que o ronda. Ele foi a contemplada, mas tudo não passou de uma brincadeira. E até o mesmo caso do hordô não foi resolvido. Apesar inicialmente de ter dito ser assexual, Vitor Hugo acabou se declarando para Guilherme dentro da última festa do líder, que foi a despedida da Sister Gabi, de seu reinado dentro da casa. O cientista chegou até mesmo a confessar durante a festa que Gui foi o primeiro homem do qual ele se apaixonou em toda a sua vida. Estava com medo de um afastamento depois de suas declarações. No final da noite, vencido pelo cansaço, o modelo de 28 anos acabou cedendo as invertidas de Vitor Hugo e dormiu com Vitor Hugo para que ele saísse da festa e parassem de beber. Então pessoal, na sua opinião, você acha que Guilherme também está tendo uma caidinha por Vitor Hugo? Sei não, hein? Nesse mato tem coelho. Deixe a sua opinião logo abaixo deste vídeo. Tchau, tchau.